Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a penúltima lição do nosso trimestre. E ela tem como tema, Sendo a Igreja do Deus Vivo. O textual está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 32, e está escrito assim, Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, e ainda Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, e o versículo 32. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar a natureza da Igreja do Deus Vivo. Segundo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação. E terceiro, elencar as armas da Igreja do Deus Vivo. Professor Joaços, obrigado pela participação mais uma vez. Nós estamos aí na penúltima lição do trimestre, e terceiro trimestre de 2023, encerrando. E por sinal, estudamos aí 11 lições até aqui, lições importantíssimas, falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Professor, e ainda como um subtópico do trimestre, né? Como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Estudamos, professor, 11 lições, e hoje vamos falar, sendo a Igreja do Deus Vivo. Que tema importante para os nossos dias atuais, né? Demais, né? A lição anterior nos deu um choque, assim, de urgência, né? Nos trazendo a importância de manter a convicção cristã, né? Convicção moral, espiritual, social, que é a da Igreja de Cristo. E essa lição, que é a penúltima, né? Sendo a Igreja do Deus Vivo, vai falar de identidade, de natureza. A Igreja dos últimos dias, ela carece de olhar mais de perto essa questão da sua identidade. Há muitos confusos com sua identidade nos últimos dias. E a Igreja não pode ter esse tipo de confusão, né? O que a gente faz pode ser ocasional, pode ser até acidental. Mas o que a gente é, é natural. E a Igreja, a gente vai ver nessa lição, que a Igreja é. Há algumas coisas que vão ser pontuadas aí. E isso é a identidade, isso é o natural, isso é o que a Igreja é. Então, a Igreja é identificada por sua natureza. E não pelas coisas que faz pontualmente, às vezes ocasionalmente, acidentalmente. Isso, se ficar claro para nós nessa lição, vai ser uma bênção para a Igreja de Deus, essa lição, né? Muito bom. Professor, nós falamos aqui, algumas semanas atrás, quando a gente estava passando algumas lições, que as lições 6, 7 e 8 tratavam de lições, assim, do nosso cotidiano, mas nós trabalhamos muito sobre a nossa identidade. E agora as lições 9, 10, 11, 12 e 13 são lições apologéticas, são lições que mostram o que nós cremos, o que defendemos, para que viemos. Nós falamos aí da lição 9, uma visão bíblica do corpo, depois a renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, foi a lição da semana passada, e a lição dessa semana, né? Sendo a Igreja do Deus vivo, e a última lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. São lições, assim, de um cunho bem apologético, de uma defesa da fé, onde todo cristão precisa entender o que é, para que é, e também como é, né? Todo cristão deve entender isso aí, professor. Essa lição vai mexer muito com a gente, se tratando de igreja, né? Sendo a Igreja do Senhor. Lição muito boa. O essencial já vem aí no título, né? Igreja do Senhor. O essencial já vem aí, o que a gente é, né? Em primeiro lugar, a gente é dele. E por ser dele, tem umas outras características que vão acompanhar isso aí, e vai ser benção essa lição, com certeza. Muito bom. Vamos lá, então, professor, a lição de número 12. Nós vamos falar aí, primeiro, sobre a natureza da Igreja, da Igreja, é o capítulo primeiro, depois Cristo e o relacionamento com a Igreja, e, por fim, o capítulo terceiro, as armas da Igreja do Deus vivo. Vamos lá. Em introdução, os efeitos do mundanismo são percebidos quando a Igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune à influência nocivas da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da Igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da Igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. A palavra-chave da nossa lição hoje é a Igreja, ser Igreja. Vamos deixar isso bem claro. Bom, professor, nós já falamos aqui, desde o início do nosso trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como que esse Espírito da Babilônia, como que é viver no mundo e não ser dominado pelo Espírito da Babilônia, e como o mundo está dominado por esse Espírito. E nós já falamos muita coisa durante esse trimestre. Nós vamos falar agora, professor, da natureza dessa Igreja. Mas antes, se você quiser abordar sobre essa introdução, esses efeitos do mundanismo, como isso é pernicioso, e se a Igreja não perceber e combater isso, professor, o negócio vai desandar, né? Essa Igreja do Deus vivo, algumas características são demonstradas aí, a mais forte é essa aí, ela é coluna e firmeza da verdade. Olhando para a Igreja do Deus vivo, você percebe que ela é firme, que ela é um baluarte, um sustentáculo, e tem um porquê de ser assim, ela deve sustentar a verdade, ela deve fazer com que a verdade permaneça de pé, ela deve manter a verdade intacta, ilesa. Então, uma Igreja que tem uma confusão de identidade, ela não vai ter essas características, ela vai se misturar tanto com as coisas do mundo, ela vai se deixar levar tanto pela natureza do mundo, que ela não vai ser vista pela natureza que ela deveria demonstrar, ela não vai ser vista como coluna da verdade, isso é muito triste quando acontece, e nós temos visto acontecer. Comunidades inteiras de fé, que professam a fé cristã, que cresceram sob essa base, sob essa verdade, que é a verdade de Deus, e agora abraçaram a mentira de um jeito, abraçaram os valores, as ideologias mundanas, de um jeito que não se vê mais Igreja nesses lugares, não se vê mais a verdade de Deus, apresentada nesses lugares, que tem essa pretensão de ser Igreja de Cristo. Professor, nós podemos falar isso sem sombra de dúvida, quando a Igreja se distancia da palavra de Deus, vai deixar de ser essa coluna, né? A palavra é a verdade, toda ela, e nós vemos comunidades cristãs relativizando a Escritura, tentando reescrever a Bíblia, tentando adequar a Escritura, as suas próprias ideias, ideais, filosofias, e isso não é ser Igreja. E uma coisa que incomoda muito o professor também, e eu quero trazer isso para a discussão, nós já vamos entrar aqui no capítulo 1, é exatamente esse relativismo entre Igreja e mundo, e vamos falar assim, essa secularização das coisas espirituais, isso está trazendo uma confusão muito grande, na cabeça de, vamos falar assim, de muitas pessoas, inclusive dos neófitos, dos recém-chegados na fé, hoje com tanta informação, com o advento da internet, com tanta gente falando, tanta gente ensinando, sem ter sentado para aprender, isso está trazendo uma confusão, e há uma percepção que tem horas, parece que o certo é errado, e o errado é certo. Eu já vi muita gente tendo esse pensamento, tendo esse sentimento, e por hora, isso quase que passa na nossa cabeça também, a gente precisa usar a palavra de Deus, vou voltar de novo, ela é a nossa regra de fé e conduta, se eu não ensinar a palavra, se eu não viver a palavra, se eu não pregar a palavra do jeito que ela é, com certeza eu também vou me envolver com esse secularismo, esse mundanismo, e daqui a pouco eu vou deixar de ser igreja, vou deixar de pertencer à igreja de Cristo. Esses textos que estão tomados como base aqui para a nossa lição, 1 Timóteo 3 e Efésios 5, esses textos, se você olhar com bastante cuidado, fazer um exame do texto bem cuidadoso, você percebe que a figura que Paulo está pintando aqui, a respeito da igreja, é que ela é um fundamento, onde a verdade permanece de pé, uma coluna, e literalmente o que Paulo está demonstrando aí, é que às vezes a igreja nem deve aparecer, porque é assim que uma coluna é, o edifício está todo ali, você vê o edifício, a coluna você não vê, então, na maior parte do tempo, a igreja está até oculta do mundo em si, mas se você chegar mais perto, você é capaz de ver a coluna, então, isso é uma analogia muito bonita do que a igreja é, e a igreja hoje, ela está tomando um rumo de mundanismo, muito glamuroso, e a igreja parece que precisa ser vista o tempo todo, e a gente esqueceu o serviço cristão, a gente esqueceu o papel da igreja de servir a sociedade, de servir aquele contexto onde ela está inserida, e a gente está preocupado mais em ser visto, e isso é um efeito que não vai terminar bem, isso vai trazer mais prejuízos para a igreja do que qualquer outra coisa, porque a igreja não precisa ficar o tempo todo dizendo que é uma coisa ou outra, que a igreja não precisa disso, ela precisa ser igreja, e ser igreja é a proposta nesses dois textos aqui, e para a gente identificar o que é a igreja e o que não é, a gente precisa olhar mais de perto esses textos aqui, então a igreja é o fundamento da verdade, se você olhar para uma comunidade de fé cristã, e não perceber a verdade ali, você não pode chamar de igreja. Vamos lá então, professor, sobre a natureza da igreja do Deus vivo, nós temos três subtópicos, primeiro, a casa do Deus vivo, segundo, a coluna em firmeza da verdade, e terceiro, o mistério da piedade. Paulo orienta Timóteo a andar como na casa, andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada no Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao tempo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus, em contraste com os ídolos mortos. Então nós vemos aqui, professor, de onde saiu essa expressão aí, casa de Deus, que Paulo usa. É bom lembrar que quando Paulo está citando alguns textos, você está citando o texto do Antigo Testamento. O novo ainda estava em construção. Hoje nós temos o Novo Testamento completo, mas na época de Paulo você ainda estava em construção. Então Paulo, Jesus, os apóstolos, quando eles fazem referência à Palavra de Deus, eles estão fazendo uma referência ao Antigo Testamento, ao, vamos falar assim, aos profetas, à lei, ao Pentateuco, eles estavam falando exatamente desses textos. E Paulo cita muito assim, ele fala muito a imagem do tabernáculo, quando se trata da casa de Deus. Isso. A imagem que ele tem na cabeça é essa. O Antigo Testamento, esse nome casa, ele é usado para determinar várias situações. Por exemplo, o termo casa é usado para designar uma família específica. Mas nesse caso aqui, 1 Reis 3, 1 Crônicas 22, 11, nesse caso aqui, casa de Deus é uma referência muito clara ao tabernáculo, ao templo posteriormente. Um lugar onde Deus decidiu descer e habitar, morar no meio do seu povo. Então a casa de Deus aqui tem esse sentido. De um lugar onde Deus se sente à vontade, para interagir com seus familiares. Já que casa tem esses dois sentidos. Então é muito profundo o termo, casa de Deus. Paulo pega emprestado para se referir à igreja, porque é complexo dizer isso, mas Paulo entende a igreja como uma concretização do projeto de Deus que começou lá no deserto. A igreja começou lá, com aquele povo que saiu do Egito. E agora a igreja pode ser vista no mundo, pode ser percebida no mundo, como essa coluna. A coluna tem várias funções, não é só sustentar, mas também ornar, ornamentar, dar beleza. A verdade de Deus, que é perfeita, ela é apresentada ao mundo com beleza, de forma ornamental e de forma indestrutível, inviolável. Uma coluna firme, que sustenta toda a casa de Deus. Isso é bonito demais de ver. E tem também um paralelo, quando o próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,19, não sabiam se o vosso corpo é templo do Espírito Santo, também fala de uma morada, não é, professor? A habitação, morada de Deus. Agora, um outro texto também que eu quero trazer à meditação hoje, é o Evangelho de João 1,14, no primeiro capítulo de João, versículo 14, fala, e o verbo se fez carne, ou ele tabernaculou, ele morou entre nós, ele fez morada entre nós. Já era uma promessa da profecia de Isaías 7,14, Isaías 9,6, uma série de profecias aí. A gente está trazendo isso aqui, professor, que tanto o templo, quanto o nosso corpo, é morada de Deus, e a gente não pode esquecer disso. E Paulo está ensinando a Timóteo aqui, como Timóteo deve tratar isso aí, como Timóteo deve andar de uma forma irrepreensível, de uma forma idônea, cuidando disso aí, que é morada de Deus. É interessante a gente pensar que Deus é eterno, né? É o jeito mais simples de compreender, né? Ele não está preso ao tempo. E a eternidade acaba tocando tudo que é de Deus. Então, ser casa de Deus implica em dizer que essa é a natureza da igreja sempre, né? A casa de Deus é de Deus sempre, e para todos, e em todo tempo. Isso é muito interessante de notar também, porque, sendo o lugar onde a verdade de Deus repousa e permanece firme, a igreja não pode ficar preocupada demais com as mudanças à sua volta. Ela deve observar e deve se adequar à ambiência, isso aí é natural, não tem como ser diferente, mas o foco não pode ficar nisso. O foco não pode ser a ambiência. O foco é a verdade. E a verdade de Deus é eterna. E a eternidade toca tudo que é de Deus. A igreja é casa de Deus. Então, aqui a verdade sempre será verdade e sempre permanecerá assim. Hoje foi assim no início, é assim hoje e será assim amanhã e para sempre. Muito bom. Bom, professor, vamos lá então. A coluna e firmeza da verdade. E eu aproveito até para falar também do mistério da piedade. A gente já lê aqui, pelo menos um parágrafo, e já comenta esses dois tópicos aqui. A Bíblia segura que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Isso é pesado, professor. Principalmente no contexto que estão dizendo hoje, né? Estratando do mistério da piedade, não é ministério, mas é mistério, A verdade do evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter a atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã, estabelecida no seguinte evento, Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Que mensagem gloriosa é essa, professor? A encarnação é... A encarnação do verbo, a sua morte e ressurreição, é um escândalo para muitas filosofias, muitas comunidades. E isso é evidente no texto bíblico, tanto para judeus, quanto para romanos, para gregos. O mistério da piedade é um mistério, porque só tendo a fé que se manifesta na igreja, é possível compreender esse mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo, dos tempos. Bom, professor, no próximo bloco, nós vamos falar aqui de Cristo e o relacionamento com a igreja, mas acho que ficou bem claro aqui sobre a igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e esse mistério da piedade que estava oculto até a manifestação de Cristo, ou a revelação. Então, deixou de ser mistério, agora é revelado. Revelado na igreja. Na igreja, isso é muito bom. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí! Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 12 sendo a Igreja do Deus Vivo. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando da natureza da Igreja. Agora nós vamos falar de Cristo e o relacionamento com a Igreja. Também está dividido em, aliás, esse capítulo está dividido em apenas dois subtópicos. O primeiro, santificação e pureza e depois gloriosa e irrepreensível. Então o relacionamento de Cristo com essa Igreja, com a Igreja dele é de santificação e pureza. É o primeiro tópico aí e Paulo está escrito assim, Paulo ensina que Cristo morreu pela Igreja para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Professor, um negócio muito interessante que eu lembrei aqui lendo, está até aqui na lição também, João 17, na oração sacerdotal, Cristo se santificou e santificou os seus discípulos. A Igreja, ele estava fazendo a oração ali pelos seus discípulos e ele mesmo falou também, estou orando por aquilo que o Senhor há de me dar. Então Cristo morreu, se santificou pelos seus discípulos, por essa Igreja e na sua ressurreição, na fundação dessa Igreja, isso aconteceu de forma gloriosa. E esse processo de santificação e pureza, professor, nós não podemos perder de vista. Isso está em evidência ainda na nossa vida. Precisa estar. Se nós não agimos dessa forma, nós não temos comunhão com Cristo. Eu não posso falar que eu vivo uma vida dissoluta, uma vida mundana e tenho comunhão com Cristo. Isso é totalmente desproporcional a palavra. Não funciona assim. Não faz bem para a saúde da casa, para o andamento da casa. Uma casa habitada não pode ser uma bagunça. Tem que ter regras. As coisas têm que funcionar lá dentro. Eu tenho até medo de soar calvinista, mas o dono da casa trabalha pensando muito na casa, em quem está lá dentro da casa. Nós somos a casa de Deus, então nós somos alvo primário da verdade de Deus, das bênçãos de Deus e das palavras de Deus. E assim, esse mistério que foi revelado na igreja, é isso que nos motiva a uma trajetória, uma caminhada de santificação, de pureza. Porque sem essas coisas, essa casa não tem saúde, não tem ordem. A santificação e a pureza é para que o dono da casa não se afaste da casa. Ele gosta de estar na casa, ele continue frequentando a casa, cuidando da casa. A analogia de Paulo aqui é nesse sentido, com certeza. Então, em nenhum, isso foi Spurgeon que disse, em nenhum outro lugar da natureza, Deus é visto com tanta clareza do que no meio do seu povo. Devem olhar para a casa de Deus, para a igreja, coluna e firmeza da verdade, e perceber Deus ali. E se não houver santidade, se não houver pureza, isso é impossível. Porque Deus é puro, Deus é santo, e Ele exige isso do seu povo. É impossível, professor, uma comunidade que se diz igreja e não preservar, não pregar, não falar, não viver e não demonstrar essa santificação por Cristo e em Cristo. É impossível alguém ou uma comunidade se dizer igreja e não ter essa mensagem, não ter essa matemática. Isso precisa ser falado, professor. O próprio salmista já falava isso, que a santidade convenha a sua casa, ó Senhor, para sempre. E nós estamos falando de um escrito de mil anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, olha a importância disso aí, professor. Deus, no Antigo Testamento, Ele falou isso diversas vezes, tratando da sua casa, tratando do seu povo, tratando de pessoas, ser de santos, assim como eu também sou santo. Isaías 43, 21, Ele diz com todas as letras, esse é um povo que eu formei para mim, eu criei para mim. Para quê? Para manifestar a minha glória, para proclamar a minha adoração, o meu louvor. Então, a igreja, essa casa, ela tem um propósito, ela tem uma razão de ser. E essa razão, primariamente, é proclamar a adoração de Deus, proclamar a verdade de Deus, ser um testemunho da verdade. Bom, no segundo tópico aqui, ainda além desse relacionamento de santidade e pureza, também a igreja é gloriosa e irrepreensível. Isso trata do relacionamento. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido e a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo, totalmente pura. Então, a citação é de 2 Tessalonicenses 2,13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma e de ordem moral ou espiritual. Professor, isso traz tanta responsabilidade para os nossos dias e nós não estamos falando aqui de simplesmente uma aparência externa, nós estamos falando do mover de Deus internamente. É claro que isso precisa refletir e repercutir no mundo. As pessoas precisam ver. a igreja precisa deixar isso transparecer. Mas, isso traz tanta lição para a gente, professor, nesse mundo que a gente está vivendo. É tanta gente que acha que a igreja já não é mais e a gente precisa vigiar tanto disso que senão daqui a pouco a gente também não é. Eu estou falando pela mistura, pela mundanização, pela secularização, por tantas coisas, por tanta ideologia, por tanta coisa que mensagens assim acabam passando despercebidas. e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se ele já tinha dito lá na antiga aliança que faria um povo para ele, eu vou fazer um povo para mim, é um povo que eu faço para mim. E ele faz promessas a esse povo de novo coração, de escrever a lei no coração. Tipo um contrato de exclusividade. E aí você vê Pedro, por exemplo, em 1 Pedro 2,9, dizendo que esse povo é exclusivo. Um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Como que alguém que é propriedade exclusiva de Deus pode pensar em agir diferente do que lhe é exigido pelo proprietário? A casa tem um proprietário. as regras são as regras dele. O que vale para a casa é o que o dono da casa determinou. É propriedade exclusiva. A casa não é para outros fins, para outros meios, que não aqueles que ele determinou que sejam. Então, isso é muito sério. É muito sério. nós estamos aqui nessa aula gravando num estúdio e a gente diz que é o estúdio da igreja. Mas, assim, isso é uma forma de falar. A igreja mesmo, o pastor Gilberto, o professor Joás, é a Dani que está aqui. esse aglomerado de pessoas que foram chamadas para isso, para compor essa igreja, essa assembleia. E isso tem gente de lá do começo da história e tem gente de lá do final da história e tem nós aqui. Essa grande assembleia. e somos propriedade exclusiva dele. O pastor tem um papel nessa grande assembleia, mas o seu papel não é cuidar disso aqui. O pastor Gilberto não vai dar conta desses móveis. O pastor Gilberto vai dar conta do Joás. É uma responsabilidade pesada. Mas é porque igreja de Deus não é isso aqui. Então, isso é muito sério e é propriedade exclusiva. Imagina você ser responsável por estragar algo que é de Deus. Como é que isso vai terminar? Se tratando hoje, professor, no mundo odierno, nessa atual situação que estamos vivendo, onde as coisas estão valendo mais que as pessoas, isso é de preocupar. Porque hoje, se a gente não vigiar, a gente cuida mais das coisas do que as das pessoas. E as pessoas estão morrendo sem saber a verdade, sem ouvir a verdade, sem praticar a verdade e morrendo numa situação assim que só ela e Deus sabem. e nós somos os responsáveis por isso, em anunciar, em propagar a verdade, em levar essas pessoas a Cristo e enquanto estamos falhando disso aí, nós estamos amando coisas ao invés de amar pessoas. Isso é uma coisa assim, repreensível. Me lembrando, professor, disso aqui, para a gente fechar esse segundo bloco aqui, esse segundo capítulo, dessa forma de repreensão, na carta que foi enviada das sete igrejas da Ásia, foi uma carta, só um livro e teve particularidades ali a cada igreja, em uma dessas igrejas Jesus estava do lado de fora, ele até falou, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu vou entrar e vou cear e vou fazer morada ali. Professor, isso aperta a gente nesses dias atuais, será que são todas as igrejas hoje que detêm a presença de Deus? Aquilo ali é dito a uma igreja, a igreja que está em todas aquelas sete cartas têm endereço e são endereçadas à igreja de Deus. Isso é preocupante, sim. A gente não pode, como casa de Deus, manter Deus do lado de fora, porque a casa é dele, é exclusivo dele, é propriedade dele exclusiva. Como mantê-lo de fora? É complexo isso, é complicado. As nossas atitudes, né, professor? E a gente vê aí o porquê que muitas vezes algumas comunidades não têm mais aquele fervor espiritual. Isso preocupa a gente, tá? Fica essa meditação aí para todos que estão nos ouvindo, que vão participar dessa escola presencial e possam comentar aí também. Professor, fechando aí, o nosso tempo está quase mandando a gente parar as armas da Igreja do Deus Vivo. São duas armas aqui que o nosso comentarista citou, o pastor Douglas Batista, e uma delas é o zelo pela verdade e a segunda o ensino da verdade. Isso aqui resume, assim, brevemente, um breve resumo daquilo que a Igreja precisa manter, né? Deve manter pelo zelo da verdade, isso, nós devemos amar, isso aí, professor, e ensinar a verdade. E nós estamos falando da verdade essencial, né? Porque no mundo relativista como o nosso, a gente fala de verdades, né? E aí há, sim, várias expressões de verdade e isso é um fato, mas toda vez que a gente disse verdade aqui desde o começo dessa aula, a gente está falando da verdade de Deus, que é imutável, que é permanente, que não tem variação nenhuma, que não se move, né? E que pode ser percebida na Igreja que é de Deus, né? Então, essa Eclésia, né? Ela tem essa alétera, que é a verdade na forma que é usada aqui nesses textos que a gente viu, né? tanto a carta a Timóteo quanto aos cristãos de Éfeso. Paulo usou outras palavras para a verdade, por exemplo, episteme, né? Que é uma verdade que você percebe, uma verdade que você adquire pelo conhecimento, né? Ela não era evidente, ela se tornou evidente à medida que você se aprofundou no conhecimento daquele assunto, daquela coisa, e aí você tem aquele tipo de verdade, episteme. Eu coloquei uma citação aqui de um pensador contemporâneo, que já não é tão contemporâneo assim, porque tem um tempo que faleceu, né? Mas é José Tiago Sabino, ele diz, busquei a verdade pelas ruas, de um milhão de sentenças as verdades são duas, você vai morrer, não existe paz, as outras mentiras são bem contadas demais. É um pensador que a episteme que ele teve observando o mundo à sua volta era essa, só tem essas duas verdades, não existe paz e você vai morrer. É uma episteme, é algo que ele olhando percebeu dessa forma. A primeira é um fato, sim, você tem que ter essa consciência, você vai morrer, mas que não há paz, isso não é verdade. é uma episteme que ele teve, um conhecimento que ele teve percebendo as coisas à sua volta, ele percebeu, não tem paz em lugar nenhum, para onde eu olho, não tem. Mas se ele tivesse olhado mais de perto a igreja de Cristo, ele encontraria paz ali, porque é a verdade, a verdade, não é uma verdade, é a verdade, é a verdade de Deus, é imutável, aonde Deus está, há abundância, abundância de alegria, abundância de paz, teria encontrado paz se ele se aproximasse da igreja, eu entendo por que não se aproximou, eu entendo, a igreja hoje vive uma confusão, que tem assustado as pessoas e tem afastado as pessoas, deveria ser o oposto, a igreja deveria atrair as pessoas, mas a gente está tão preocupado em atrair com coisas que as pessoas já estão vendo aí fora, que a pessoa pouco se importa com a igreja, eu tenho isso aqui na minha realidade, para que eu vou procurar lá, então a igreja deve voltar a essa identidade que é a sua e apresentar a verdade de Deus de forma clara, a verdade que não muda, não é um conhecimento filosófico, é uma verdade que se impõe sobre a realidade que a gente percebe, isso é lindo de se ver. Antes da gente terminar, deixa eu fazer algumas citações aqui, se tratando da verdade, o próprio evangelista João citou isso aí, no capítulo 8, é um texto muito conhecido, João 8, 32, o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e o versículo 36, ele dá uma pista, se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então nós já sabemos quem é a verdade, mais tarde no capítulo 14, o verso 6, Tomé perguntou, senhor, mas nós não sabemos para onde o senhor vai, para o que, onde é o caminho, Jesus vai e fala, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim, outra vez no finalzinho, João fala de novo, quando Pilatos teve a oportunidade frente a frente com a verdade, e ele falou o que é a verdade, mas não parou para ouvir, virou as costas e saiu, se ele para para ouvir a resposta da verdade que estava na frente dele, a vida dele poderia ser diferente, nós não estamos citando aqui, entre a obesa foi salva, nós não estamos falando isso, nós estamos falando que ele virou as costas para a verdade, e ele estava diante da verdade, então essa verdade, você fez carne, habitou entre nós, nos tirou da mentira, nos purificou, e a gente sabe quem é o pai da mentira, que a verdade mesmo falou quem é o pai da mentira, então é uma série de versículos de textos que nós podemos falar por que a igreja precisa manter a verdade dentro e por perto, dentro e por perto, e por que a igreja deve ensinar a verdade, porque é o próprio Cristo. o salmista, os salmistas, lá no salmo 119, verso 160, demonstra que a verdade é a essência da Bíblia, da Escritura, a essência dela é a verdade, Tiago 1,18 diz que nós somos gerados, nós igreja de Deus, a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade, nós somos essa coluna da verdade, porque nós somos gerados na verdade, nós nascemos de novo por causa da verdade, a verdade é uma pessoa, então, Paulo, o mesmo apóstolo aqui, que a gente vê na leitura bíblica aqui, Efésios 5, ele, no capítulo 6, ele fala da gente singir-se da verdade para se manter firme, para continuar de pé, então, a verdade, ela permeia tudo na vida da igreja, então, a igreja de Deus mesmo, essa casa de Deus, que tem essa característica de coluna e firmeza da verdade, ela é guiada, ela é gerada, ela tem como base de fé, um texto que é essencialmente verdadeiro, então, a igreja vai ser assim sempre, a gente tem visto muita coisa diferente disso, porque a gente olha, parece igreja, tem nome de igreja, mas não é igreja de Cristo, e isso é uma realidade infeliz, mas é uma realidade. E preocupante para os nossos dias, professor, por isso que a gente está estudando essa lição. Professor, nós vamos ficar por aqui, próxima semana vamos falar do mundo de Deus e o mundo dos homens, e nós já queremos convidar todos que estão aqui a estar atentos às nossas notificações. Te agradecemos pela companhia de hoje, ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe, te guarde, e esteja nos visitando, participando presencialmente do estudo dessa lição maravilhosa. Geralmente acontece aos domingos, de 8 às 10 da manhã. até lá e um forte abraço. Até lá e um forte abraço.